Os vídeos ao vivo agora ficaram assim, não sei porquê. Era lateral, no celular eu não consigo fazer diferente. Eu espero que a voz esteja chegando bem aí, tá? Pra você. E o relato de hoje foi bem interessante. O que fica mais interessante aqui, que vocês vão entender quando eu falar, é a parte em que você abre a consciência de um jeito tão incrível que você sabe de coisas que você não sabe como sabe. Mas eu tô falando de técnicas absolutamente aprimoradas. E eu tinha conhecimento profundo da técnica. Agora eu não tenho nem ideia como é que eu sabia disso. Mas eu sei que na hora eu apliquei. Então tava lá eu, o que que aconteceu? Eu já acordei no astral, acordei lá fora. Tava eu, uma mulher e um rapaz. Os três na terceira dimensão. Eu sabia, junto com os outros três, que estávamos na terceira dimensão do astral, que estávamos lá. Então nós estávamos fazendo algumas coisas, nós tínhamos eu, esses três, as pessoas, pra se entender, eles eram espíritas. Que coisa engraçada, eles não tinham o mesmo conhecimento que eu tinha encarnado. Eu era encarnado, eu sou encarnado, né? Esse corpo feioso aqui. Encarnado. Eu estou encarnado, não sei o que é, mas quando eu tava lá fora do corpo, eu tinha mais conhecimento que os dois. Não sei como. Eles seguiam minhas ordens, sendo espírito assim. Minhas ordens não seguiam, mas pelo fato de eu conhecer as coisas. Só tem um pouquinho de barulho aqui. Toda vez esse barulho era aqui. Aí saíram. Então nós juntamos um lugar, fizemos um trabalho, até que eu cheguei pra eles e falei assim, vamos pra segunda dimensão? Porque lá a gente vai conseguir ver níveis de espíritos um pouquinho mais desharmonizados, e a gente pode, quem sabe, ajudá-los de algum jeito. Eles falaram, tá bom, vamos. E eu era um, assim, imaginei, eu na linha de frente da coisa andava, vamos tranquilamente pelo umbral, como se conhecesse a buraqueira. Aí eu, é... Você vê a capa desse vídeo. Eu tentei fazer uma capa igualzinha do relato. Tem uns seis minutos de relato na hora que eu acordei de madrugada pra poder lembrar. Então nós demos, eu falei, vamos dar as mãos, aí ficamos assim, os três, assim, sabe quando você pega três pessoas e duas mãos assim? Aí fez um círculo. E aí a moça tava com uma coisa na mão, a espírito, a mulher, e falei, deixa isso aqui que você não vai conseguir levar isso. Aí ela deixou e falei, ó, tem que concentrar, tem que, mesmo a gente vai pra dimensão mais densa, mas tem que desmaterializar, porque na passagem de frequência você só vai conseguir se você deixar as coisas aqui. Era a desmaterialização. É a mesma coisa que a gente passa aqui, você parar pra pensar, qual é a dificuldade de desencarnar? Mesmo você, mesmo indo pra umbral, que é um lugar pesado. É, deixar os parentes, deixar as coisas. Quer dizer, as bagagens emocionais, desvincular. Então eu falei, nesse momento precisa se desvincular de todas as situações, senão você não vai conseguir mudar de frequência. Tem esta forma de mudar de frequência, e lá eu falei isso, eu sabia até disso. E você pode passar pelos portais, tá? Tem portal, que aí você não precisa fazer esse trabalho, ou você pode usar um veículo, tudo isso eu sabia lá, simplesmente sabia. Você pode usar um veículo pra poder fazer a mudança. Então o veículo tem uma tecnologia, que ele meio que protege você, e você não precisa fazer esse esforço pra mudar de frequência. Ou você pode usar os portais abertos, entre as dimensões, são lugares específicos abertos, com guardiões protegendo, seja a entrada e a saída, tá? Nesse caso é um portal positivo, não um portal pra vale, nem pesado, nem nada. criado pelos espíritos, mantido pelos espíritos no sentido de guarda. Aí eu, aí demos as mãos, ela não, aí eu falei, espera um pouquinho pro rapaz da frente, ela tava com dificuldade, aí eu falei de novo pra ela assim, você tem que desmaterializar, pensando que você vai ficar, só você vai ficar, você ainda vai conseguir. Aí começou a causar aquela reação de mudança, assim, né? Nós de mão dada, assim, enfim, fui eu e o cara, e a mulher ficou. Ela não foi. Nós aparecemos direto, talvez por ajuda dos mentores, talvez pela, uma técnica que a gente sabia, agora não tenho a menor ideia do que foi, aparecemos dentro de um ônibus, dentro do umbral. Ônibus tem, ônibus no umbral, tem carro no umbral, ninguém fala essas coisas, mas tem, tem casas, tem apartamento, tem buraco, tem abismo, tem a desgrama toda. Aparecemos dentro de um ônibus, o ônibus estava vindo, e eu falei, aí eu falei pro cara baixinho, assim, a partir de agora faz, não chama muita atenção, porque a gente tá visível. Nós não estamos na frequência de modificações tão visíveis, e todos os seres aqui, eles são meio mal encarados, e não gostam muito de quem tá aqui. Então, dentro do ônibus, eu falei assim, espera, parou, o ônibus parou num ponto, eu falei, espera, na hora que ia, quase saindo, nós corremos, e descemos, porque caiu minha conexão, voltou. Tô tendo que tomar quatro vacinas, agora por causa da UBS, então tem que tomar, então tô indo lá na UBS, agora depois vou pra faculdade, pra tomar ela, porque a gente que trabalha na área, tá um surto de covid, tá, dica à parte, e no ônibus, eu antes de descer, aí descemos correndo, porque já tinha cara dentro do ônibus, olhando pra gente, já tava meio que de olho ruim na gente, a gente desceu, e na hora que a gente desceu, eu falei, beleza, olha de lugar que a gente tá, a gente tava no meio de um tipo de estrada, mas tinha umas coisas meio próximas assim, umas casas velhas, e a gente não vai conseguir volitar facilidade aqui, e se a gente volitar aí, e vai chamar atenção na hora que a gente for cair, então a gente vai ter que, sem pisar no chão, sem voar também, não pisava, você voava numa altura de 10 centímetros, numa velocidade muito alta, na rua, então na rua é assim mesmo, aí vinha uns espíritos na direção da gente, tá, eles passaram em bando, olharam pra gente, a gente não olhou, eu sempre falava com ele baixinho, não olha, a gente passava, eles não, eles, sabe quando olha assim, pra saber quem era, pra saber se vai atacar, os caras ficam meio cabreiro, entrando e não ir, não entraram em contato com a gente, a gente entrou numa viela assim, e descemos no lugar que parecia a entrada, de um lugar de barro, aí já começaram a aparecer umas casas bem velhas, bem acabadas, eu falei, beleza, é aqui que eu acho que tem lugar pra fazer, eu sabia um lugar que a gente tinha que ir, que era, eu já conhecia, eu fui receber, eu ouvi, sei lá, que era pra gente ir lá, pra gente conseguir ajudar uma criatura, só que quando eu desci o lugar, eu não sei se eu larguei o cara lá, velho, o cara se lascou, eu parti no lugar assim, eu pisei, eu senti uma variação forte, eu falei, velho, eu vou voltar pro corpo, eu não vou conseguir segurar, e abri os olhos no corpo na mesma hora, e o cara, o que é interessante nesse relato, primeiro é o conhecimento que a gente possui, tá, vai curtindo aqui o ambiente, ver se você só me vê, vai curtindo a rua aí, o ambiente, as coisas que eu sabia, que aquilo eu tenho a menor ideia que sei, como que eu sabia disso, como que eu, que técnica é essa, bom, e lá eu tô falando, eu tô repetindo pra você, o que no astral eu sabia, mas agora não tenho a menor ideia, como fisicamente, eu no corpo, eu não consigo entender, como que eu sabia aquilo, eu sabia técnicas de todo tipo de mudança de frequência, como se fosse um cara que andava na frente do umbral já, acostumado, um brareiro, eu sabia inclusive técnicas de portal, podia usar daquela forma, tudo isso, eu estava sobre, fazendo um trabalho com aquele espírito, sei lá, eram três, né, a moça não sei porque não foi, quer dizer, uma pessoa trabalha no amparo com a gente, era uma pessoa bem legal, a moça legal, é um espírito, gente boa, calma, mas não conseguiu, um espírito não conseguiu tirar o processo emocional e material, pra poder mudar de frequência, ela não conseguiu, ela ficou lá, então provavelmente ela teria que ou fazer a volta, buscar o outro mentor que ajudasse ela, ou fazer a volta, pegar o portal, só que ela teria que ir até onde a gente está, então a locomoção no astral, ela não é tão simples como a gente pensa, por isso você lê um livro, às vezes eu fui em tal lugar, não funciona assim, as mudanças de frequência, ou elas acontecem naturalmente por uma questão de sintonia, ou elas vão acontecer quando você quer focar num lugar, você tem um endereço, você tem que ter um, eu quero ir pra esse lugar, você precisa focar na frequência que você está indo, tem que saber como fazer, tem um nível de concentração, quer dizer, eu sabia como concentrar, eu levei energeticamente aqueles espíritos ali, tá, eu levei aqueles espíritos ali, quem pensa que eu estou, só pra você dizer uma coisa, eu estou dirigindo, estou super tranquilo, eu estou até 20 km por hora aqui agora, nesse momento, não há nenhuma falta de concentração dirigindo aqui, tanto que eu nem, eu olho, mas estou sempre, então fica tranquilo que eu faço isso há muitos anos, não vai acontecer nada, a segurança com que eu consigo dirigir aqui, não se preocupe, eu gravei centenas de vídeos dirigindo, nunca passei por nenhum apuro, não vai ser agora, tá, então, o transporte no astral não é fácil, isso pelo umbral, chegar em frequências mais altas, aí meu amigo, deve ser absolutamente complicado, conseguir fechar os olhos, por exemplo, e sutilizar, a ponto de você tirar toda a materialização, deve ser um negócio, muito difícil, espíritos devem treinar isso várias vezes, para conseguir fazer, nós encarnados, tendo o corpo, ainda deve ser mais difícil, eu creio, né, então, ficou uma experiência interessante, de quando você estiver fora do corpo, você entender que, a mudança de frequência, ela acontece pela questão de sintonia rápida, quer dizer, tem a sintonia por onde você está vibrando, tendo o corpo físico, ou metabaticamente, você vai para aquele lugar mais próximo ao corpo físico, e também acontece, quando você tem que focar no lugar, para isso você tem que conhecer, para onde você quer ir, a energia do lugar que está lá, então, não é só pensar no lugar e chegar, você tem que conhecer o magnetismo, de onde você está tentando ir, e ter uma conexão específica, para cada lugar que você quer, cada dimensão, você tem que entrar na sintonia certa, e quando você vai entrar na sintonia daquele lugar, na hora que nós mudamos, você sente o baque consciencial na hora, é como se tivesse uma temperatura diferente, sabe quando você sai de um lugar que está quente, para o ar-condicionado, você sente uma alteração de temperatura, de respiração, quando nós mudamos de frequência, só um comentário à parte, o ar ficou diferente, a temperatura ficou diferente, parece que eu estava usando um casaco, sabe, se você não tomar cuidado, você fica um pouco agoniado, então, a mudança de frequência, para um lugar mais dente, eu creio que faz isso, para um lugar mais sutil, deve ter uma variação, provavelmente proporcional, porque eu não consigo dizer agora, então, eu só estou documentando isso aqui, porque eu acho importante, como um relato, para depois, alguém for sair do corpo, alguém tiver uma experiência parecida com isso, talvez relatar, porque é importante, se alguém já mudou de frequência pela vontade, se você teve uma experiência, ou se você viu, alguma coisa assim, relate, porque é importante, para embasar mais isso aí, ver que não é uma técnica que eu sabia, ela nasce por aí, tá, eu não sei, de qual de vocês estão sentindo, a energia do momento assim também, mas tem uma, nesses dias, teve uma densificação no ambiente, tá, só um comentário à parte, em que, como se esse portal aí, provavelmente em relação ao carnaval, ainda estivesse aberto, facilitando a entrada de espíritos, então, a dominação para controle, a dominação para a harmonia da gente, ainda está aberto, por isso que eu estou sentindo, eu até fiz esse relato, da questão do suicídio, e nós estamos mais propícios, se não tomar cuidado, vou parar aqui na frente, para vocês verem a UBS, para vocês, os mais propícios, a gente desequilibrar, a brigar, a ter relação de pensamentos negativos, tá, então tem que se ligar nesses dias aí, nós somos espiritualistas, nós sentimos muito isso, é muito mesmo, deixa eu mostrar aqui, para vocês a UBS, só aqui há um minuto, que eu vou tomar, me lascar na vacina ali, a vacina é um contrasenso também, é no sentido, é um senso e contrasenso, porque, peraí, muita gente não gosta, não se dá bem com vacina, não acha que não deve tomar, porque pode morrer e tal, mas, eu não vou tomar vacina de covid, vou tomar vacina de, é, é um monte dela, para eu já digo quais são, a UBS é aqui, vocês vão ver ela aqui, desse lado de cá, eu vou parar aqui, tem uma vaguinha aqui, que bom, deixa eu fazer a volta, ela aqui, esse murinho aí, azul, aqui do lado de carro, espera que você vai sair comigo, vocês vão até hoje, cartãozinho de vacina, que eu tenho que tomar, tá toda amassada aqui, vou ter que tomar, a dupla duto de que, amarela, canapaz aí, bom dia, tudo bom, bom dia, cara de novo, valeu, eu fui lá fora do corpo, usei dimensão, agora estou no corpo, para me manter, perdão, agora estou no corpo, para me manter nessa dimensão, eu preciso fazer algumas ações aqui, faz parte, tem que entrar no esquema, né velho, então a vida é uma harmonia, e você tem que se adaptar, a cada frequência, que você está indo, vou lá, um abraço para vocês, não tapar muita luz aí, afiado,